Bom, vamos nessa! Aqui o nosso objetivo é construir a prisão de segurança máxima aqui no Oblox. Então aproveita e já deixa o like nesse vídeo para você estar me ajudando a construir essa prisão muito de segurança máxima. A gente precisa construir porque a gente não tem dinheiro, isso é possível. E a gente não tem parede na nossa prisão, então o problema é esse. A gente não tem parede e não tem muito como a gente fazer uma prisão sem parede. Então a gente vai começar aqui comprando todas as paredes, né? Então a gente tem que vir aqui, comprei a primeira, comprei a segunda e agora a gente precisa comprar uma porta e terminar as paredes, né? Porque a gente está com pouca parede, beleza? Aqui a gente tem a garagem, a gente tem carro de polícia, a gente tem o policial man, tal, beleza? A gente tem o faricito, o poste, sei lá o que, muita coisa. A gente tem a espada, né? Que seria basicamente o bastão do policial. E por enquanto a gente está tranquilo, tá? A gente está com pouco dinheiro ainda. Tá bom que a gente está com tudo no máximo de investimento, mas vamos lá, vamos pegar aqui essa grana e vamos terminar as paredes. Terminamos todas as paredes, é isso, é isso, é isso. Lá fora tem alguma coisa, eu estava vendo aqui. É, tem tipo assim, tem dois negócios aqui, beleza, tranquilo. E aqui tem o Power Generator, que é basicamente o gerador, né? Basicamente isso. Bora lá. A gente está aqui, não, cara, essa arma aqui é free model, hein? Free model, eu já vi essa arma no free model, mas beleza. Vamos lá, a gente tem que completar também as coisas aqui de dentro, então vamos começar. Passei por um, passei por dois, passei por três, passei por quatro, passei por cinco, passei por seis. É isso, a gente está aqui, Roblox, polícia, a gente tem um extintor, beleza. Opa, isso aqui é cinco mil? Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Estão me assaltando aqui, não é possível. Tá, beleza. Está começando a criar forma a nossa prisão. A gente está começando a ir bem, a gente está começando a ir bem. Opa, a gente pode comprar um Mega Upgrader. Que isso, mas é com Robux, sempre é com Robux, né? A gente tem que prestar atenção que não é reais, é RS de Robux, bora. Vamos lá aqui, a gente já tem quase cinco mil, que vai ser o suficiente para a gente comprar o negócio ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, a gente ainda não comprou a porta, essa porta aqui, velho. Na moral, ah, não, 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 não acredito nisso. A gente tem que juntar dinheiro para comprar aquela porta, né? Uma prisão sem porta é a mesma coisa de uma cerca sem muro. Não vai ter como você proteger a sua residência. Então é isso. Bora lá. Olha que dinheiro que está meio apertado, né? Está meio salgado esses preços aqui, né? Está meio salgado. Eu já desembolssei mais de 25 mil. E ali 25 mil aqui no Robux. Ou seja, está meio salgado? Está sim, mas daí a gente releva. Eu não quero comprar dobro de dinheiro, porque não vai adiantar de nada. Bora, 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 bora aqui. A gente tem aqui um Roblox Pulis. E a gente comprou aqui. Será que a gente morre? Não, a gente não morre. Mas acho que eu não entendi, então. Não entendi. Aqui a gente tem os telefonemas, né? Para a gente pedir aquela ajudinha. Mas beleza. Agora a gente precisa comprar o quê? Aqui a gente tem o... Free Rezo, velho. Que isso? Não, eu tenho que comprar esse negócio aí. Eu tenho que comprar esse negócio aí. Como a gente está de dinheiro? Não, 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 não. A gente precisa de dinheiro. Opa, a gente pode comprar o segundo andar por 12 mil. O que é isso? A nossa prisão aqui começou meio, meio, meio paia, né? Meio paia. Mas é isso. A gente pode fazer dinheiro aqui manual, né? Só clicando nesse botão. O que não faz muito sentido você estar dentro de uma prisão. E ela gerar dinheiro para você. Mas beleza, né? A gente releva. Vamos, 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 vamos. 5 mil. O que será isso daqui? Eu quero saber. Eu estou muito curioso para saber o que é isso daqui. Ah, eu não acredito que eu paguei 5 mil por isso. Meu Deus do céu. O que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Eu estou... Eu não... Como é que eu paguei 5 mil por aquilo? Eu não acredito que eu... Meu Deus do céu. Tá, vamos nessa. Vamos focar aqui. A gente vai comprar aqui uma porta, obviamente. Ou o segundo andar. Vamos pensar aqui. Bom, eu vou escutar a sua opinião, vai. Isso aqui é o segundo andar ou a porta? Tá, beleza. Entendi. Isso aqui é o segundo andar, né? Beleza. Então, a gente vai comprar aqui o segundo andar rapidamente, rápido. E vamos que vamos. A gente tem que ir para cima porque os nossos vizinhos ali... Se a gente for dar uma observada, os nossos vizinhos... Opa, o cara saiu. O cara... É, meu Deus do céu. O cara saiu, né? Nossos vizinhos já estão com a prisão muito mais avançada do que nós. Então, a gente está com um investimento meio curto aqui. O investimento não está tão justo, né? Mas, vamos nessa. A gente pode comprar uma porta. Só que como a gente não tem preso, a gente só tem um preso só e ele já está todo algemado ali. Não tem muito como ele escapar. Se você sair daí, meu amigo, é bala, hein? É bala, é bala. É bala. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tem que formar bastante dinheiro porque a gente está meio curto da grana. A gente tem que comprar o segundo andar. Se eu não me engano... Não, não tem como comprar por ali. Se eu não me engano, o segundo andar é quando vai começar a aparecer as celas, né? Obviamente. Geralmente, o primeiro andar é mais para recepção, visitas, essas coisas aí. Não sei direito. Nunca fui em um presídio. Então, quem um dia foi aí no presídio, se puder comentar como é que é aí. Mas, eu acho que é isso, na teoria. Mas, bora lá. Vamos nessa, vamos nessa. Bora, bora. Farma, farma. Tem que farmar. Tem que fazer dinheiro. Dinheiro. Vamos imprimir aqui dinheiro. Tá bom que não vai causar inflação, mas vamos, vamos, vamos. Imprime dinheiro, imprime dinheiro. Tem que imprimir muito dinheiro. Bora, 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 bora. Imprime essa grana aí. Rapidamente. Vai, 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 vai. Cara, não faz sentido eu fazer um negócio manual, mano. Não faz sentido nenhum. Bora. Meu Deus. Bora, 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 bora. Faz dinheiro aí, meu amigo. Faz dinheiro. Aí, boa. Compramos o segundo andar. Beleza, a gente comprou o segundo andar. Agora, eu vou dar um cortezinho rapidão. Para vocês não ficarem vendo esses negócios chatos. Que é a gente ficar farmando dinheiro e tals. Para construir esse segundo andar. Porque aqui tem coisa, meu amigo. Tem coisa. Então, eu vou juntar aqui uma grana. Depois, eu volto aqui para mostrar para vocês. Beleza? Então, já volto. Voltamos aqui, né? Vamos nessa. Terminar aqui. Agora, a gente está com uma grana. Que boa, hein? A gente está com uma grana boa. Vamos lá para cima para a gente finalizar o serviço. Aproveitei. Já cumpriu a porta. Então, vamos lá. A gente gastou aqui 4 mil. 5 mil. A gente gastou aqui também 10 mil. Mais 5 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 mil. Mais 30 mil. Tá. Eu fiz a conta de cabeça e até que deu certo. Agora, a gente vai ter o terceiro andar. Aqui, ó. O refeitório. Beleza. Agora, a gente tem que comprar essas coisas aqui. Nossa Senhora. É muita coisa para comprar, meus amigos. Mas, beleza. A nossa prisão está ficando... Olha quem? Aqui é a sala de... De vigilância. Meu amigo. Nossa... Não. Agora, a nossa prisão está ficando super mega gigante. Vamos nessa aqui. Bora, 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 bora. Porque bora que a gente não pode parar. Beleza. Vamos nessa. O bom aqui é que, tipo assim, salva. Tem o save. Então, acho que isso aqui é até melhor. Entendeu? Mas, vamos nessa. Vamos que vamos aqui. Vamos fazendo as coletas de dinheiro. E vamos vir coletando. O problema é que está demorando demais, demais, demais para vir dinheiro. Eu acho que está muito curta a grana. E tem que melhorar essa aí, tá? Aqui tem um drop. E agora, a gente vai fazer aquilo. A gente não vai, obviamente, comprar isso daqui, né? A gente tem que aumentar o nosso drop para a gente fazer mais dinheiro. E como as coisas lá em cima também são quase o valor aqui de baixo, então, vale muito mais a pena a gente investir no drop. Obviamente, a gente está investindo no drop, vai vir mais dinheiro e a gente vai ter mais poder de compra. Então, vamos nessa. Bora, 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 bora aqui. Coleta 10 mil. Coletamos 10 mil. Temos que ir lá para cima de novo para a gente conseguir comprar o nosso novo drop. Beleza? Bom, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa aqui. Vamos que comprei o novo dropper. Agora, a gente pode comprar um extra dropper. Beleza? Bom, aqui vai vir de cima. Obviamente, a gente vai juntar dinheiro para a gente comprar todos os droppers aqui de cima, porque isso daí vai melhorar bastante a qualidade aqui do serviço, obviamente, né? Bom, agora está vindo mais dinheiro para a gente. Olha, a gente está com 3 mil, ou seja, vale muito mais a pena a gente investir nos droppers. Então, vamos nessa, né? Vamos comprar aqui. A gente precisa de 15 mil agora. Para a gente comprar um novo dropper. A gente pegou 3 mil muito fácil. Foi o tempo que a gente comprou o novo dropper e teve que descer aqui de novo. Ou seja, vale muito mais a pena. Quando você vem no Tycoon, investe tudo nos droppers. Não entre em desespero para comprar parede. Vai direto nos droppers, porque o resultado depois vai ser muito, mas muito melhor. Esse cara aqui... Mas vamos nessa, né? Vamos nessa. Vamos pegar aqui nossos uniformes, nossa espada de novo. Ô cara, você está vacilando, hein? Você está vacilando. Fica ligeiro, fica ligeiro. Bora lá. Vamos nessa. Conseguimos aqui. Falta só mais 5 mil, né? A gente consegue aqui comprar o último dropper. Quer dizer, o último dropper não. O segundo dropper ali de cima. Bora lá. Vamos nessa. A nossa prisão já está ficando gigante. Quer dizer, já está gigante. É praticamente impossível alguém escapar daqui, porque ela está gigantesca. E vamos nessa. Vamos nessa aqui para cima. Então, vamos que vamos aqui. Finalizando. Vamos lá. Vamos lá. E bora. Vamos subir lá em cena para a gente comprar mais um dropper. Mais um incrível dropper. Então, vamos nessa aqui. Nossa prisão está muito grande, meu amigo. Está muito, muito, muito grande. E é isso. Vou dar mais uma formadinha aqui e eu vou mostrar para vocês aí o resultado final de como ficou. Beleza? Então, vamos fazer mais um corte. Vai. Então, bora lá. Vamos aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui a finalização. A gente colocou uns guardinhas aqui, né? A gente também colocou essas grades aqui de segurança e laser para proteger mais. A gente também tem aqui as torres de vigia, obviamente, né? Para ver quem vai chegar no presídio. Vamos seguindo por aqui. A gente tem as latas de lixo e tal, beleza? A gente tem o Power Generator. A gente tem mais torres aqui atrás para proteger a prisão. Então, a gente tem aqui agora a parte de lazer e tal. Beleza? É isso daqui mesmo. Olha aqui, ó. A gente tem a parte de lazer. E lá em cima a gente tem as celas. As celas das prisões, obviamente, né? Porque toda prisão tem que ter uma cela. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a cela. Na moral, a lata de lixo custou bem caro para se fazer, hein? Bom, aqui está os prisioneiros. Olha, eles ficam por aqui. Vacila não, vacila não. Prisioneiros e tal, mano. Eles estão com, mano, eles, sei lá, mano. Eles estão sem calça, parece. Mas, é isso, galera. Então, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. Até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui. Tchau.